Música Solidão quase que me derrubou Mas agora que você entrou Como é que a gente conseguiu Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais perder Eu só queria alguém pra amar É muito bom te encontrar Você queria ter o amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém pra amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter o amor Que bom que você me achou Sorridão quase que me derrubou Vovô, vovô, eu descapei com a crise Mas agora que você entrou Vovô, eu sou uma paraíso Como é que a gente conseguiu Por onde andava você Mas agora que esse amor nos uniu Não vamos mais perder Eu só queria alguém pra amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter o amor Que bom que você me achou Que bom que você me achou Eu só queria alguém pra amar Foi muito bom que você me achou Foi muito bom te encontrar Você queria ter o amor Que bom que você me achou Eu só queria alguém pra amar Foi muito bom te encontrar Você queria ter o amor Que você me achou Você queria ter o amor Que bom que você me achou Lá amanhã no Youtube Lá no meu canal, hein Vamos lá